A CIDADE NO BRASIL 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 Terminando o santo culto ao Criador Sinto paz e alegria Meditando no glorioso seu amor Deixo a casa do Senhor É na casa do Senhor Que aprendo a honrar Com temor e reverência Meu amado Criador Venha a casa do Senhor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música Obrigado.